Gente andando de um lado para o outro, olhares atentos, curiosidade. Nas fotos espalhadas pelo Museu da República em Brasília, o resgate da história da capital. Emoção para quem não visita museus com frequência. Estou adorando tudo isso, muito lindo, maravilhoso. Enriquece, né, culturamente falando, a gente sempre sai com uma bagagem maior. Em um outro museu, também em Brasília, instrumentos do século XIX estão ao alcance dos olhos de quem quer fazer uma viagem no tempo. É um cronômetro da marinha usado na contagem de tempo durante as navegações e um sextante empregado na navegação astronômica. Os dois foram úteis na expedição Langsdorf, que registrou a natureza e os costumes brasileiros entre 1821 e 1829. O Cadastro Nacional de Museus aponta que existem em todo o país 2.842 instituições entre virtuais e presenciais. Mas no Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, não há muito o que se comemorar quando o assunto é a intimidade do brasileiro com a instituição. O que falta para ser trabalhado é justamente uma mudança de comportamento de toda a sociedade. Isso vai desde as ações dos professores, desde os pais de família, justamente para poder fazer essa leitura da importância que o museu faz para ser transformadora para a sociedade. Este ano, a Semana Nacional de Museus, que está em sua oitava edição, traz como tema museus para a harmonia social. Ao todo, são 1.763 eventos espalhados por todas as regiões do país e abrigados por 588 instituições. São mais de 700 instituições participantes e quase 2.000 eventos em todo o país durante essa semana. Então, é uma mobilização muito grande de todos os estados, de vários museus pequenos, grandes, de todas as regiões, para mobilizar a população, para discutir esse tema e também com outros eventos que possam atrair a população no sentido de fazer uma reflexão não só sobre o tema da semana, mas sobre os museus e a aproximação da população em relação a essa instituição tão importante que são os museus brasileiros. Legenda Adriana Zanotto